Olá meus amigos, bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal. Hoje eu quero trazer aqui para vocês uma revelação de quanto ganha um canal com 30 mil inscritos. E como experiência eu vou pegar o meu canal, o meu outro canal, que é o canal Djalma Roma, esse que você está vendo aí na tela, e inclusive eu já quero pedir a você que ainda não segue, que ainda não é inscrito nele, que você já se inscreva, tá? É só procurar Djalma Roma ou clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Eu quero também avisar para vocês que a gente vai estar trazendo sempre novos conteúdos, conteúdos que vai orientar você a crescer no YouTube aqui no canal Alavanca Tutoriais. Eu colocava antes todo o conteúdo, diverso conteúdo lá no canal Djalma Roma, mas depois de algum tempo eu comecei a nichar o canal Djalma Roma e criar esse canal aqui, Alavanca, com foco em YouTube Marketing, ajudando as pessoas aí a criar e a personalizar corretamente seu canal aqui no YouTube, crescer, é claro. E a pergunta que muita gente deve estar fazendo é quanto ganha um canal com 30 mil inscritos. O canal Djalma Roma tem 31 mil e 500 inscritos. Já quero dizer para você que a quantidade de inscritos em um canal não diz exatamente quanto uma pessoa ganha ou deixa de ganhar. Isso é muito relativo. Acontece que pode acontecer um canal com 2 mil inscritos, ele tem muito mais ganho do que um canal com 10, 20 mil inscritos. O ganho vai estar muito associado à quantidade de visualização que os vídeos têm e assim, consequentemente, passam a ter os ganhos com a monetização. Mas como experiência, eu vou mostrar o meu YouTube Studio, tá? Do canal Djalma Roma, para você ter mais ou menos ideia. Como eu falei, 31 mil e 507 inscritos. Eu vou aqui em estatística do canal, eu vou mostrar para você. O canal, ele começou em julho. Foi julho de 2017. Começou a ser monetizado em 2019, tá? Eu já traduzi aqui para vocês o valor em real. Pode estar em euro, real, qualquer moeda. Eu já configurei para ficar em real. Para que você compreenda e você, com certeza, vai se surpreender com o ganho que eu tive com o canal nesse pouco tempo, nesse pouco tempo de monetização. Aqui você vê que tem a visualização média dos últimos 28 dias, tá? O tempo de horas. Meu canal, ele tem em média 2.800, 3.000 horas por mês. Aqui nos últimos 28 dias, 2.900 horas, tá? Mais de 424 inscritos nos últimos 28 dias. E a receita, nesses últimos 28 dias, foi de R$ 781,34. Agora vamos ver aqui quanto eu ganhei em todo o período de monetização do canal no YouTube. Tá certo? Aqui você já verificou em real. R$ 36.555,84. O canal nesse período teve R$ 5.200,00 visualizações, tá? R$ 166.400,00 e mais de R$ 31.500,00 inscritos, certo? É um canal que por dia tem em média R$ 4.000,00. Tem dia que eu consigo chegar a R$ 7.000,00, R$ 8.000,00 visualizações. Nas últimas 48 horas, teve R$ 9.495,00. Isso é relativo. Aqui eu tô mostrando pra você aqui, ó. Exatamente aqui, ó. 16 de julho de 2017. Ó, tá aqui, deixa eu ver se foi 16. Exatamente. Foi quando o canal, ele começou a... Quando eu comecei a colocar conteúdo aqui no canal. Vou clicar aqui em receita. Só pra mostrar de forma exata quando realmente o canal começou a ser monetizado. Aqui você vê que tá zerado, zerado, zerado. Quando chega aqui em... Deixa eu colocar aqui... 29. Aqui, ó. Foi 29 de junho. Foi 29 de junho que o canal começou a ser monetizado. Porém, começou a entrar o dinheiro a partir do dia 1º de julho. Primeiro de julho de 2019, o canal começou a ser monetizado. Eu ganhei nesse primeiro dia R$ 9,77. E foi ganhando R$ 12,00. Teve um dia... Aqui foi em 11 de abril de 2020. O canal, ele ganhou R$ 94,71. Tá? Então, não é todo dia. Teve um dia que o canal fez R$ 159,24. Nesse dia, eu pulei. Fiquei alegre de ser pronto a partir de hoje. Meu canal vai fazer todos os dias mais de R$ 100,00. Mas não é bem assim, gente. Isso é muito relativo. Tá muito associado ao conteúdo que você coloca. A quantidade de visualização que esse vídeo vai ter. Às vezes, você prepara um conteúdo, otimiza. Faz tudo bonitinho, tudo direitinho. E acontece que você não vai ter aquele resultado tão esperado. E acontece, às vezes, que você pega um vídeo ali simples. Sem muita edição. Mas, é claro, com um bom áudio. Uma imagem que seja interessante. E esse vídeo acaba tendo aí uma audiência muito grande. Foi o que aconteceu com alguns vídeos aqui no canal. Aqui, outro dia, teve R$ 74,03. Ultimamente, por dia, eu tenho ficado aí em torno de R$ 14,00 por dia. É R$ 25,00, R$ 28,00. Mas, isso já contribui para agregar aqui a minha receita. Eu espero que esse conteúdo tenha lhe ajudado. E a gente se encontra no próximo vídeo. Aqui, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.